Fala galera, Suzuki SX4 recebeu o Multimídia NIMUS N500 Plus Multimídia com câmera de ré Ele tem entrada também para câmera frontal opcional, Multimídia Android Já vem com alguns aplicativos instalados, Netflix, Spotify, YouTube, Waze E a gente consegue instalar mais aplicativos através do Play Store E esse aparelho também tem aqui o Z-Link O Z-Link é a função Apple CarPlay e Android Auto da Multimídia É a Multimídia de 9 polegadas A gente trocou a moldura aqui do rádio Ficou aí no padrão original Então se você tem um Suzuki ou qualquer outro carro, qualquer modelo Vem para cartóis que a gente encontra a solução para o seu carro De maneira que fique a moldura certinha no seu carro, sem adaptação Valeu galera, um abraço